As abobrinhas aqui, elas estão bem novinhas, as sementes estão bem pequenininhas e eu quero fazer um pâté pedaçudo dessa vez, não quero transformá-las num creme. Então eu vou usar o meu amigo de sempre, o meu multiprocessador, que eu quero tirar umas tiras, que depois ainda vou refogar essa abobrinha. Mas se você não tiver um multiprocessador, você pode também usar uma mandolina, aquela de cortar fitinhas, ou então se você também não quiser fazer o seu pâté pedaçudo, você pode cortar em rodelinhas a sua abobrinha, ou em cubinhos, e depois você bate tudo, ou no multiprocessador, novamente, ou no liquidificador, ou mesmo no mixer. Eu tenho aqui duas abobrinhas, eu tive que cortá-las ao meio, porque senão elas não iam encaixar aqui nesse multiprocessador. E até pelo desenho delas, elas caíram perfeitas aqui no formato da minha tampa. Eu estou usando aqui, eu vou mostrar para vocês, esse aqui de cortar tirinhas, tá? Eu também poderia usar os rodelinhas, isso não interfere. Vou colocar aqui de volta, a tampa, e vamos começar a fatiar as abobrinhas. Está parecendo que é muito, mas o que vai acontecer? Quando eu for refogá-la, ela vai liberar bastante água, então o volume dela vai reduzir muito. Eu agora vou transferir para a vasilha, para a gente refogar a abobrinha. Agora que a minha frigideira já está quente, eu vou começar a refogar a minha abobrinha aos pouquinhos. Se eu chegar e colocar essa quantidade inteira aqui, eu vou abafar a frigideira, e o que eu vou fazer? Ela vai soltar mais água ainda. E eu não quero que isso aconteça. Então, essa é uma técnica que eu uso, não só para alimentos, como os legumes ou vegetais, como também quando eu faço carne moída. Eu vou colocando aos poucos, para não dar água, porque assim você vai dar uma grelhada, os alimentos vão pegar um pouquinho de um tostadinho, sem que eles fiquem cozidos. Então, vamos lá. Vamos colocar um pouquinho assim. E agora eu vou começar a mexer até que elas deem aquela meia refogada, sem dar a água. Aí vou retirar, colocar numa vasilha, e continua assim até terminar o ingrediente em questão, porque aqui no caso é a nossa abobrinha. Eu não coloquei óleo, nenhuma gordura e nem azeite, porque aqui a gente não quer que ela refogue mesmo. Se você quiser uma abobrinha refogada ou gratinada, lá na playlist de abobrinha você vai achar. Olha só, tá vendo? Eu vou mexendo, eu não sufoco o calor no fundo da panela, e com isso não está fazendo muita água, e ela só está liberando um pouco do excesso de água que ela tem, e soltando um sabor aqui na frigideira. Olha só, a abobrinha diminuiu de volume, com isso ela, a parte branquinha está mais opaca, o verde está bem verdinho, e ela já está querendo grudar, e apareceu uns pedacinhos dourados no fundo da frigideira. Esse é o ponto exato que eu queria, porque aqui ela vai estar cozida, super saborosa, e com isso ela liberou o sabor na frigideira. Então agora eu vou tirar, vou colocar aqui nessa vasilha. Eu raspo bem assim, para que ela fique bem limpinha, porque senão, se você não raspar direitinho, o que vai acontecer? Alguns pedacinhos que ficarem aqui, eles vão acabar queimando, antes daquela outra porção de abobrinha que eu vou colocar, chegue no ponto. Então vai ter um pedaço que vai estar queimado. Então, o ideal é você retirar realmente, todos os pedacinhos da abobrinha, para que isso não venha a acontecer. Bom, vocês podem ver, olha só o pouquinho que ficou. Agora eu vou deixar elas quietinhas aqui, e vou agora sim dar mais sabor ao meu pâté. Eu voltei com a frigideira para o fogo, sempre tive o cuidado de estar limpando, né, com a escumadeira. Podem ver que ela está um pouquinho suja, do que grudou, mas nada queimou, porque senão isso vai interferir depois também, na coloração do nosso pâté. Vou colocar aqui umas duas colheres de sopa de azeite, mas você fique à vontade de usar a gordura que preferir. E eu tenho aqui meia cebola média, que eu cortei em cubinhos, e quatro dentes de alho, que eu sou apaixonada. Se você não for tão fã de alho, você diminua. Mas como a gente vai refogar, ele não vai ficar com um sabor tão forte. Agora, para evitar que eles possam vir a queimar, eu vou colocar um pouco de sal, com isso eles vão liberar um pouquinho de água, e não vão queimar. Eu vou usar essa mistura de sal com pimenta, ervas e flores. Mas você pode usar só sal, ou sal com pimenta também. A ideia aqui é murchar, não só a cebola e o alho, para que eles também peguem com isso todo o sabor da abobrinha, e não fique tão forte na hora que a gente for servir, incorporar junto a abobrinha e preparar o pâté. Agora que eles já murcharam bastante, e já estão querendo ficar douradinhos, eu posso juntá-los à abobrinha. Eu vou aguardar um pouquinho, que agora a cebola e o alho esfrimam, antes de adicionar o outro ingrediente que vai dar liga. Porque se eu adicionar agora, que eu vou usar no meu caso, um creme de ricota, mas você pode usar um cream cheese, você pode usar maionese, você pode usar mesmo uma ricota com creme de leite. Se você fizer isso enquanto está quente, vai dar água, vai dissorar. Se você esperar ele esfriar um pouco, quando você incorporar, não vai ter nenhum problema. Bom, agora que a minha mistura já esfriou, aqui a cebola com o alho e a abobrinha. Aqui, do jeito que está, se você colocar um pouco mais de sal, já tem um acompanhamento perfeito para um bife, para um peito de frango, para um filé de peixe, o que for. Mas eu quero um pâté. Um pâté, como eu falei desde o começo, eu quero um pâté pedaçudo, bem rústico. Eu já comentei as outras opções de você usar como base, e eu vou colocar inicialmente, para ver como é que vai se incorporando bem aqui, metade dessa embalagem. Essa embalagem tem 250 gramas, eu vou colocar aproximadamente 125, mas nada assim muito exato. Pode ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Olha só, você pode escolher já o servir assim, mas eu quero que ele fique com um pouquinho mais de creme, então eu vou usar mais uma metade, dos 125 que sobraram. Pronto, agora ele está mais branquinho, pela quantidade de creme. Eu quero agora temperar, porque eu só coloquei um pouquinho de sal, quando a cebola estava refogando. Vou voltar para o meu sal temperado, mas você use o sal ou a pimenta de sua preferência. Eu gosto de usar uma erva, para dar um toque refrescante, e mais uma cor de verde. Eu escolhi uma salsinha crespa. A quantidade eu deixo a gosto. Vou colocar um pouquinho, vou misturar, e vou ver como é que ela se comporta. Bom, aqui está então, a textura do patê como eu gosto. Vou pegar uma torradinha. Com a torradinha, então... Hum... Hum...